A situação na República Democrática do Congo está mais calma depois de tiroteios um pouco por todo o país. As tropas governamentais retomaram o controle da televisão estatal que tinha sido ocupada pelos rebeldes. As trocas de tiros fizeram vários mortos. Há combates também na cidade mineira de Lubumbashi, no leste do país. O governo para já tenta desdramatizar. Não nos parece que os agressores tivessem outro objetivo, tendo em conta o pequeno número e o armamento reduzido, a não ser semear o pânico e o terror, na véspera dos festejos de ano novo, tão importantes na nossa cultura. Em Kinshasa, capital do país, os comerciantes fecharam as lojas, a cidade está tomada pelo medo, mas a vida começa a regressar à normalidade. O responsável por uma ONG na capital congolesa falou ao telefone com a Euronews. De manhã cedo, a situação era normal. As pessoas preparavam-se para fazer o que fazem todos os dias. Por isso, estes ataques apanharam todos de surpresa. A situação é tensa. A população continua preocupada. Em certos bairros, as pessoas voltaram a sair à rua, mas mantêm a vigilância. Os rebeldes tentaram também tomar o aeroporto de Kinshasa. Estão contra o presidente Josef Kabila e apoiam um candidato derrotado nas eleições de 2006.